Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre o filme Suzumi, novo longa-metragem do diretor Makoto Shinkai e que filme lindo, maravilhoso, extraordinário assim, eu tô apaixonado por esse filme, assim como já tinha ficado apaixonado por outros filmes do Makoto Shinkai, o primeiro longa dele que eu assisti foi o 5cm por segundo já faz, acho que quase duas décadas esse filme, ou um pouquinho mais talvez e ele é um grande cineasta, é um grande mestre da animação e em 2016 Your Name, dois longas atrás dele acho que foi o filme que projetou ele mais pro resto do mundo, no Japão ele já tinha um grande público, já tinha um reconhecimento acho que Your Name foi o filme que levou o nome dele pro resto do mundo Weathering With You, o seguinte fez um bom sucesso também, eu não posso falar tanto porque esse filme eu ainda não vi e agora o Suzumi de novo, fazendo muito sucesso em todo o mundo e no Japão sempre, porque o Japão tem uma tradição os japoneses de valorizar, de assistir, de celebrar os seus longas, em especial os seus longas de animação que constantemente, ano após ano, são as maiores bilheterias lá dentro do Japão os filmes mais vistos, quase todo ano é alguma animação japonesa e é maravilhoso isso, quando um país celebra o seu próprio cinema o Suzumi, conta a história assim resumidamente, pra quem tá vendo esse vídeo não vou dar spoilers, mas pra quem tá assistindo esse vídeo sem ter assistido o filme, sem saber muita coisa sobre o filme se passa nos dias atuais Suzumi é o nome da protagonista do filme uma colegial que parte numa viagem ao redor do Japão por conta de uma pessoa, um cara que ela conhece que é um pouquinho mais velho que ela ele tá na faculdade ela se encanta por ele, por esse jovem e ela se vê envolvida na trama com esse outro jovem de portais em construções abandonadas que existem lá no Japão que são portais que liberam um monstro uma entidade, algo assim que provoca os terremotos no Japão pode parecer muito doido estar falando assim sem você ter assistido o filme sem você fazer ideia do que é mas resumidamente a história é essa e a gente vai acompanhar essa jornada dela tentando resolver as questões e os embrólios que vão surgindo conforme ela se envolve nessa aventura e é um filme e como eu falei, eu não quero dar spoilers porque tem algumas coisas até que assim, eu falei ah, vou falar nesse vídeo, não vou e eu decidi não falar na fé de que vocês vão assistir esse filme e tem algumas coisas que vão sendo assim, no começo do filme você já vai talvez você já possa ir pescando mas depende da idade de quem tá assistindo depende do conhecimento depende pra onde aquilo tá indo e no começo do filme eu comecei a sentir pra onde aquilo tava indo e quando chega esse momento é emocionante demais assim, eu chorei na sala de cinema eu fiquei muito estocado e a animação, pra falar dos filmes do Makoto Shinkai eu acho que ele alcançou o apogeu dele com Your Name e ele continua ele continua assim nesse pico de domínio da arte da animação, da direção ele é um diretor e um animador assim como os melhores e atualmente, né vivos, fazendo filme hoje tem grandes cineastas assim, que fazem animação mas são raros mesmo alguns que são muito bons e louvo, que são excelentes mas são poucos e raros os que entendem como a animação pode servir a história o que eu quero dizer com isso por que eu fiz esse filme em formato de animação e não em live action pra ser bem assim falar, botar os pingos nos is porque o Your Name, por exemplo tá aí previsto pra ter uma adaptação live action produzida nos Estados Unidos enfim, não me anima muito isso por quê? porque ele utiliza todas as ferramentas que a animação traz pra você poder contar uma história a animação permite você é um código próprio qualquer um que vai assistir uma animação entende que mudanças de cores por exemplo podem acontecer no meio de uma cena e aquilo não chama atenção pra técnica aquilo só é aquilo passa meio batido pra gente quando a gente assiste uma animação e a animação permite isso a animação ela é menos restrita a regras de lógica de física as câmeras podem estar em locais impossíveis os personagens podem se mover de uma maneira impossível porque na animação tudo praticamente tudo é possível e quando você estabelece isso dentro de um filme de animação desde o começo a gente em momento nenhum a técnica chama a atenção pra si a gente aceita aquilo e a animação consegue utilizando quando alguém domina como uma Kota Shikai domina a arte da animação pra contar uma história ele faz coisas que um filme de carne e osso com atores reais mesmo que tivesse todo o orçamento do mundo não permitiria porque o nosso olhar pra aquilo que é real ele é um pouco mais treinado infelizmente mas é uma coisa da natureza humana pra identificar estranhamentos pra identificar ah isso aqui você tá assistindo uma cena mas de repente passa na sua cabeça ah que efeito legal ou um estranhamento nossa que câmera estranha o personagem tá se mexendo de um jeito meio esquisito o nosso cérebro aceita tudo isso quando a gente tá assistindo uma animação de novo especialmente se desde o começo a animação usa os minutos iniciais pra introduzir aquele universo e ele faz isso aqui obviamente então é muito mágico é sensacional o que ele alcança nesse filme os detalhes vem da tradição ele é um fã do estúdio Ghibli ele é um fã do Hayao Miyazaki apesar desse filme não ter nada a ver tá com isso mas já falou em entrevista e tudo mais óbvio né quem não é quem faz animação e não é fã desse gênio e as animações do estúdio Ghibli são muito uma coisa que acontece bastante é a atenção aos detalhes mas aí eu tô falando isso mas assim não é só do estúdio Ghibli animação japonesa de maneira geral então quem já assistiu outros longas japoneses quem assiste anime para nisso eles tem e é uma coisa japonesa o Hayao Miyazaki outro dia eu já tava lendo uma entrevista dele e ele cita tem um nome uma palavra agora tá me fugindo infelizmente uma palavra pra isso em japonês porque é uma coisa da cultura japonesa e tem algumas palavras enfim nas culturas que vão definir essas coisas atenção pro detalhe então uma personagem que faz um movimento pra botar o cabelo atrás da orelha o detalhe nos cenários a gente tem um celular sendo carregado com um cabinho ali na cabeceira da cama da personagem uma roupa dobrada um gesto um movimento na hora de pegar uma comida que tá meio quente são coisas cotidianas que trazem uma riqueza pra esse universo uma beleza que mesmo não sendo uma animação que se propõe naturalista justamente pela magia que existe na animação da gente nosso cérebro aceitar melhor tudo que é possível com a animação faz com que a gente sinta as coisas então a sensação das coisas é mais importante e causa muitas vezes mais impacto do que a veracidade da imagem ou a verossimilhança ou o realismo e isso é maravilhoso e o Makoto Shinkai é um mestre nisso e essa história desse filme de novo eu decidi não dar spoilers não quero falar porque eu acho que vale você ir no cinema e assistir e sentir essa emoção e é tocante acho que sem dar spoilers como eu comentei é uma história que se passa através do Japão o fato da história e eu comecei eu estava pensando nisso o sucesso que está fazendo no Japão é uma coisa de louco porque a viagem essa viagem e a gente vai vendo várias cidades locais famosos dentro do Japão pra quem não é do Japão nem tanto assim cidades que não são tanto mostradas na mídia de maneira geral interior cidades que não são é toque toque que outro enfim não é isso são outras locações e a gente vai tendo essa viagem ao longo desse país fabuloso e visualmente cada locação traz um elemento novo cada personagem de um lugar traz uma coisa nova é belíssimo recomendo muito que vocês assistam no cinema foi a primeira vez foi uma experiência maravilhosa que eu assisti um longa de anime não de animação de anime um longa de animação japonesa na cela IMAX e que beleza eu fiquei muito feliz inclusive quando eu vi que esse filme ia passar com áudio original em japonês na sala IMAX então aproveitei na estreia não sei se vai continuar por muito tempo pelo menos aqui na cidade de São Paulo onde eu assisti mas recomendo recomendo que você assista da maneira que puder se tiver uma grande sala espero que você tenha a oportunidade de assistir se não conseguir assistir no cinema porque eu sei que talvez no interior do Brasil talvez em outros capitais menores talvez não esteja tão fácil de esse filme ser visto mas aí busque o filme quando ele sai nas plataformas de streaming ou digital pra alugar ou enfim porque é lindo demais e se você já é fã você certamente vai curtir e se você não é fã e não conhece muito esse universo da animação japonesa use esse filme talvez como uma porta de entrada assista esse filme é uma obra-prima belíssimo recomendo demais é isso muito obrigado sempre pela audiência de vocês se você curtiu deixa o joinha aí se você puder compartilhar esse vídeo fora aqui do YouTube compartilhar no WhatsApp com alguém compartilhar no Twitter ajuda demais aqui o canal se você não é inscrito por favor considera se inscrever aqui pra receber sempre as notificações assina o sininho ativa o sininho e vai receber os vídeos aqui seja bem-vindo e muito obrigado sempre pra quem já tá aqui e principalmente pra quem já tá aqui de longa data é isso a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até mais